Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Por causa do avanço da febre amarela em regiões metropolitanas como a de São Paulo, o Ministério da Saúde decidiu oferecer doses fracionadas da vacina para combater a doença. Além de São Paulo, a imunização será ampliada para o Rio de Janeiro e a Bahia. Heloísa mora em área de Mata e Mairiporana, Grande São Paulo. Na cidade, a febre amarela fez três vítimas recentemente. Nem ela, nem a filha de oito meses podem se vacinar. O que aumenta a preocupação. É, aqui está um perigo, né? A gente também não pode se vacinar, né? Que eu amamento, ela tem oito meses ainda, então está complicado, né? O medo é... o tempo todo a gente tem medo, né? Desde janeiro do ano passado, foram confirmados 29 casos de febre amarela silvestre em São Paulo. 13 pessoas morreram em decorrência da doença. Em Minas, foram 137 óbitos em 2017 e há suspeitas da doença no Rio e Bahia. Por causa do avanço do vírus em áreas próximas a grandes cidades, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a imunização da população. É uma medida emergencial. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Para atender o maior número de pessoas e manter o estoque estratégico da vacina, doses normais de 5 ml serão divididas em 1 ml cada, permitindo vacinar 5 pessoas. A dose fracionada é recomendada para quem tem mais de 2 anos de idade. Mas é preciso fazer um reforço em 8 anos, segundo estudos de pesquisadores da Biomanguinhos, fabricante da vacina. Nós temos uma garantia absolutamente grande de que essa dose fracionada vai dar uma resposta similar à dose completa. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 19 milhões e 700 mil pessoas em 75 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 15 milhões vão receber a dose fracionada da vacina e os demais a dose convencional. Nesses estados, a campanha de ampliação da vacinação contra a febre amarela vai de 3 de fevereiro a 9 de março. A vacina fracionada é tão eficaz quanto a dose integral. Os estudos até agora comprovam isso. Em São Paulo, o período da campanha será de 3 a 24 de fevereiro. No Rio e na Bahia, a vacinação será de 19 de fevereiro a 9 de março. Nas regiões onde já ocorre a vacinação, a população pode procurar as unidades básicas de saúde normalmente. A gente vai viajar agora para a área de risco, então a gente achou por bem vir agora. Agora estou imunizado, né? A gente vai viajar agora para a área de risco, então a gente vai viajar agora.